Olá, olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Duarte Júnior e estou como presidente do Procon Maranhão e o meu objetivo é fazer com que você, consumidor, conheça os seus direitos. Por essa razão, nós vamos disponibilizar gratuitamente um curso completo sobre direitos dos consumidores no YouTube, para que você possa, quantas vezes quiser, assisti-los e conhecer os seus direitos. E isso é de suma importância para o exercício da cidadania. Afinal de contas, consumidor informado é cidadão respeitado. E é importante que haja um contato entre nós, um contato maior, pois em havendo qualquer dúvida, você precisa ter uma fonte para sanar essas dúvidas. Por essa razão, entre em contato comigo a qualquer hora do dia ou da noite, através dos meus canais. E os meus contatos estão aqui. O meu site, www.duartejr.com As minhas redes sociais, no Twitter, arroba duartejr, underline No Instagram, arroba duartejr, underline E no Facebook, Professor Duarte J.R. Através das redes sociais, vocês vão perceber que eu coloco diariamente dicas, comentários, sobre resoluções, sobre atualizações legislativas. Então, é de suma importância que você tenha acesso, através das redes sociais, para estar constantemente se atualizando. É importante também que você saiba que, além dessas videoaulas, você precisa de mais suporte. Você precisa ter acesso a um livro. E eu indico aqui três livros para auxiliar nos seus estudos. O livro de Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Direito do Consumidor, da editora Atlas. Direito do Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, de Leonardo Medeiros. Muito interessante, faz comentários sobre a Lei 8.078, de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. E também faz comentários sobre o Decreto 2181, de 97. E, por fim, indico com muita honra e muito prazer, esse livro que elaborei com o meu amigo Felipe Camarão. Esse livro que trata das relações de consumo através da realidade no Estado do Maranhão. É muito importante, não só para os maranhenses, mas também para você, em todo o território nacional, conhecer um pouco mais sobre o Direito do Consumidor. Passadas as diretrizes iniciais, vamos começar a nossa primeira aula. E a primeira aula não poderia começar com um tema diferente, que não a origem do Direito do Consumidor. Quando surgiu, como surgiu e onde surgiu o Direito do Consumidor. É importante que nós saibamos de onde nós viemos, para que nós saibamos para onde nós vamos. E por que algumas atualizações estão acontecendo nos dias de hoje? Existem várias teorias que falam sobre o Direito do Consumidor, sobre a origem e a essência do Direito do Consumidor. Mas uma coisa é unânime entre elas. O marco inicial. O marco inicial para a existência do Direito do Consumidor se deu no dia 15 de março de 1962, com uma carta que o presidente Kennedy, então presidente dos Estados Unidos da América, enviou ao Congresso Nacional Norte-Americano. Nessa carta, o presidente Kennedy falava, consumidor somos todos nós. Porém, consumidor é o único polo não eficazmente organizado na economia, afetando e sendo afetado diariamente. Nessa carta, o presidente Kennedy mostrou ao Congresso Nacional Norte-Americano a importância de se legislar e de se garantir os direitos básicos do consumidor. Essa carta, ela gerou uma repercussão muito grande e, dali em diante, surgiram vários movimentos sociais. Mas esses movimentos já existiam antes dessa carta. Existiam nos Estados Unidos, como os movimentos das listas brancas. Movimentos esses que lutavam pelos direitos dos consumidores, mas voltados para a garantia da vida, saúde e segurança. Por que naquela época não existiam sistemas de fiscalização seguros que pudessem garantir a esse consumidor o seu bem maior, que é a vida? Naquela época, alguns produtos acabavam gerando danos irreparáveis. Pessoas ficavam cegas por utilizarem colírios que não tinham um sistema de segurança adequado. Por isso que essa carta não surgiu do acaso. O presidente Kennedy enviou ao Congresso Nacional Norte-Americano, pressionado por esses movimentos. E isso foi de extrema importância. Percebam a profundidade dessa carta, a profundidade dessa afirmação. Consumidor somos todos nós. E nós precisamos nos organizar. Nos organizar porque nós diariamente afetamos e somos afetados. Isso é essencial para que você possa entender a importância de tudo que nós vamos estudar daqui para frente. Esse momento foi tão importante, 15 de março de 1962, que, dali em diante, todo dia 15 de março, se comemora o Dia Internacional do Consumidor. E, dali em diante, vários movimentos surgiram com muita força em todo o território. Não só nos Estados Unidos da América, mas em todo o mundo. Aqui no Brasil, na década de 70, mais precisamente, em 1974, em 1974, surgiu o Condecon. O Condecon que surgiu no estado do Rio de Janeiro. Esse Condecon, que significa Conselho de Defesa do Consumidor, foi o primeiro movimento social existente em nosso país. Primeiro movimento social, digamos assim, mais organizado. Dali em diante, dois anos após, em 1976, 1976, surgiram três movimentos. A ADOC, Associação de Defesa e Orientação do Consumidor, em Curitiba. Surgiu também a APC, Associação de Proteção do Consumidor, em Porto Alegre. E, em São Paulo, surgiu o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, pelo Decreto 7.890. Então, percebam, surgiram três movimentos. O ADOC, é importante, a existência desses movimentos. A APC, e em razão do decreto. E aí foi um movimento ainda mais organizado. Decreto 7.890, que também ocorreram em 1976. Em razão desse decreto 7.890, em São Paulo, é que surgiu o que hoje nós chamamos de PROCON. Percebam, meus amigos, a importância da história, né? A importância de conhecer o passado. Aquela carta, aquela carta, a carta do presidente Kennedy, no dia 15 de março de 1962, motivou, incentivou, o crescimento e propagação de vários movimentos, em todo o mundo. No Brasil, dez anos após, surgiram esses movimentos. O Codecom, em 74, a DOC, a APC, e também o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, que foi originado pelo decreto. É importante consignar aqui esse sistema. o Sistema de Proteção do Consumidor, o Sistema de Proteção do Consumidor, em São Paulo. Esses movimentos surgiram na década de 70 e eles foram essenciais para uma outra grande conquista. Conquista essa que nós nos deparamos em 1988. E o que será que aconteceu em 1978? Qual foi o grande marco para a cidadania que ocorreu em 1988? Em 1988, surgiu a Constituição Federal. Constituição, essa conhecida como Constituição Cidadã. Nessa Constituição Federal de 88, mais precisamente, no artigo 5º, inciso 32, foi estabelecido o direito do consumidor como direito fundamental, essencial à dignidade da pessoa humana. No artigo 170, também da Constituição Federal de 88, mais precisamente, no inciso 5, estabeleceu o direito do consumidor como princípio para a ordem econômica. E no artigo 48 da ADCT, foi estabelecido um prazo de 120 dias para a elaboração de uma lei, uma lei de proteção ao consumidor, que não surgiu em 120 dias, mas surgiu no dia 11 de setembro de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Meus amigos, vejam aqui, vejam o panorama histórico. Vou puxar aqui do presidente Kennedy, 15 de março de 62, nos Estados Unidos. Dessa data aqui, mais de 10 anos depois, no Brasil começaram os movimentos sociais, movimentos esses que lutavam pelos direitos do consumidor. Em 88, com a Constituição Cidadã, no artigo 5º, inciso 32, no artigo 170, inciso 5, e também no artigo 48, da ADCT, se trouxe efetivamente e se demonstrou claramente a importância do direito do consumidor. Eu faço esse panorama histórico porque, às vezes, as pessoas pensam que essas leis surgem do acaso, surgem do nada. E não é. Para que, na Constituição de 88, fosse garantido o direito do consumidor, como direito fundamental, não só a dignidade da pessoa humana, mas também, como um princípio essencial da ordem econômica, muita coisa aconteceu. Muitos movimentos sociais lutaram para garantir esses direitos. E, em 11 de setembro de 90, surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei, que é essencial, essa lei, 8.078 de 90, é extremamente importante. Não é uma simples lei federal. É uma norma federal com status de norma constitucional. O direito do consumidor tem base na Constituição Federal de 88. E é por essa razão que se aplica a lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento de algumas legislações, inclusive leis essas específicas, pois o CDC possui características que lhe permitem a garantia desses direitos. É importante que, nesse momento, a gente analise as características do Código de Defesa do Consumidor. As características da lei 8.078 de 90. porque só assim você vai entender como, por exemplo, por que que numa relação de plano de saúde, onde há um consumidor e há um fornecedor de plano de saúde, se aplica o CDC e não a lei especial, a lei que veste sobre a saúde suplementar. Em razão da teoria do diálogo das fontes, o Código de Defesa do Consumidor vai ser aplicado. E em razão de outras características que nós vamos estudar agora. Primeira característica, primeira característica que você não pode deixar de compreender. O CDC é uma norma multidisciplinar. Se o CDC é uma norma multidisciplinar, significa que o CDC é um microsistema jurídico. Um microsistema legislativo de tutelas cíveis, administrativas e penais. Como assim cíveis, administrativas, penais e processuais? O CDC tem normas cíveis, tem normas penais, tem normas administrativas, tem normas processuais, pois se trata de um microsistema jurídico. Por exemplo, sobre as normas penais, eu já posso adiantar aqui a vocês que ali no artigo 61, no artigo 61 do próprio Código de Defesa do Consumidor, você vai observar, você vai observar que existem crimes, crimes esses previstos no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, esse microsistema jurídico, ele é formado com normas cíveis, penais, administrativas, processuais, para a busca e garantia desses direitos constitucionais, desses direitos do consumidor. Esses direitos que são essenciais para o exercício pleno da cidadania. O CDC tem outra característica de suma importante. O CDC é uma norma de ordem pública. se o CDC é uma norma de ordem pública, o que isso significa? Qual é a consequência para isso? Significa dizer que a sua observância é obrigatória. Ou seja, as partes não podem, não podem, não podem dispensar direitos. Trata-se de uma norma de força cogente. Logo, logo, é de força obrigatória. Meus amigos, percebam só, o CDC é uma norma de ordem pública, uma norma de força cogente, uma norma de aplicação obrigatória. Não cabe dispensar esses direitos. O CDC é uma norma de ordem pública. Tem força obrigatória a sua aplicação. Mas é importante que você saiba que as pressões são grandes. O lobby bancário, o lobby das grandes empresas, o lobby das telefonias, é muito forte. E é por essa razão que a gente se depara com alguns retrocessos jurídicos. Por exemplo, observem comigo, a súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários, é vedado, é vedado ao julgador conhecer de ofício, conhecer de ofício da abusividade das clausas. Por que que será que a súmula 381 do STJ se refere dessa forma aos contratos bancários? Por que que será que a súmula 381 do STJ afirma que é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade presente em contratos bancários? Por que é vedado? Por que que é proibido conhecer de ofício a abusividade das clausas em contratos bancários? E não é vedado, não é proibido conhecer de ofício a abusividade em um contrato de plano de saúde, por exemplo, ou em qualquer outro contrato. Por que essa exceção exclusiva para os contratos bancários? O que justifica? Para você que ainda não entendeu, essa suma 381 do STJ eu vou dar um exemplo. Imagine o seguinte, eu fui até um banco, fiz um empréstimo, contrato que eu não recomendo para ninguém, pensem sempre duas, três vezes antes de fazer um empréstimo, vejam realmente se é necessário. Foi lá e fez o empréstimo, fez o contrato. Está aqui o contrato, vou pegar aqui uma folha branca, está aqui o contrato, contrato, com o banco. Certo? Tem uma, duas, três, quatro cláusulas. Eu entro com uma ação falando que a cláusula 1 é abusiva. Mas, o juiz, ao analisar essa ação, ele percebe que a 4 e a 3 também são abusivas. Com base na súmula 381 do STJ, simplesmente, o julgador, o magistrado, não vai poder conhecer de ofício a abusividade dessas duas cláusulas, da cláusula 3 e da cláusula 4. Ele só vai poder anular a que eu requeri, a que eu pedi em minha petição. Agora, em se tratando de um contrato de plano de saúde. Plano, saúde, contrato. Beleza. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro cláusulas. eu entro com uma ação dizendo que a cláusula 2 é abusiva. Aí o juiz percebe que a cláusula 3, deixa eu trocar aqui a cor, que a cláusula 3 e que a cláusula 4 também são abusivas. O que que ele faz? Ele chega, anula a cláusula 2 que eu pedi e de fato é abusiva. Anula a cláusula 3 que eu pedi e de fato é abusiva. E anula a cláusula 4. que eu não pedi, assim como eu também não pedi a 3 e que também é abusiva. Ou seja, ele age de ofício. Ele age sem provocação. Vejam como essa suma é um verdadeiro retrocesso jurídico. Isso é um efeito não jurídico. É uma decisão não jurídica. É uma decisão política. A suma 381 do STJ é um verdadeiro retrocesso jurídico, um verdadeiro absurdo. porque não representa o ordenamento jurídico brasileiro, não representa as conquistas dos movimentos sociais que lutaram para garantir esse direito de extrema importância à cidadania. A suma 381 do STJ é um reflexo claro de como as empresas hoje estão organizadas e lutam pelos seus direitos enquanto empresas. visando tão somente o lucro. Não é errado lucrar. Não é errado visar o lucro. Mas o que é errado é visar o lucro em detrimento dos interesses e garantias fundamentais essenciais à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, meus amigos, eu mostro a vocês. A suma 381 do STJ não tem base jurídica. A suma 381 do STJ é um reflexo de uma decisão política mas não de uma política pública mas sim de uma decisão que representa um efeito gerado pela pressão dos banqueiros. Muita atenção. Aí nesse momento você pode se questionar Duarte peraí tudo bem os contratos bancários é verdade ao julgador conhecer de ofício da abusividade das clausas. Tá bom eu entendi eu já entendi mas por qual razão você afirma com toda essa força com todo essa esse desespero no olhar que trata-se de uma decisão política e não uma decisão jurídica. Por que meus amigos? O próprio Superior Tribunal de Justiça o próprio STJ editou uma outra súmula falando sobre bancos e essa súmula ela é a súmula de número 297 olha o que diz a súmula de número 297 também do STJ o código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras. O que é instituição financeira? Qual a diferença entre banco e instituição financeira? É a mesma coisa. O próprio STJ não sabe o que quer. Agora você pode se perguntar Duarte por que que essa decisão ela não é política também? Porque ela tem base na lei. afirmar com base na súmula 297 do STJ que o CDC é aplicável às instituições financeiras não é uma decisão sem base é uma decisão que tem amparo no CDC tem amparo na Constituição Federal de 88 observem só código de defesa do consumidor artigo 3º parágrafo 2º serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração inclusive as de natureza bancária inclusive as de natureza bancária financeira de crédito e securitária salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista percebam percebam que o artigo 3º parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor já afirma já afirma que relação consumidor banco é relação de consumo que as atividades de natureza bancária são atividades provenientes de relações de consumo por essa razão que eu digo a vocês meus amigos a suma 297 do STJ tem base jurídica tem base no CDC tem base na Constituição Federal de 88 mas a suma 381 do STJ é um verdadeiro absurdo é um verdadeiro retrocesso jurídico e é por essa razão que você tem que entender um pouco mais a importância da frase e do alerta que o presidente Kenas deu em 15 de março de 62 consumidor somos todos nós porém consumidor é o único polo não eficazmente organizado da economia afetando e sendo afetado diariamente por isso conheça mais os seus direitos conheça mais e exija os seus direitos vamos lá continuando a nossa aula o CDC é uma norma de interesse social preocupa-se com os interesses dos particulares relativos à proteção da dignidade da pessoa humana e também com interesses da coletividade por exemplo gente o que eu posso citar vocês aqui como exemplo vamos botar aqui exemplo ação civil pública as ACPs demonstram essa ser uma norma de interesse social o que mais o dano vou botar aqui dano dano moral coletivo dano moral coletivo que tem base no artigo 6to vou botar aqui para você artigo 6to inciso 4 é 4 não é 6 artigo 6to inciso 6 também do CDC certo o CDC é uma norma de interesse social o CDC é um microsistema jurídico por que microsistema jurídico o que significa isso busca proteger o elo mais fraco ou seja o vulnerável da relação de consumo pessoal sobre essa afirmação eu vou abrir aqui uma outra folha branca para fazer uma anotação para vocês observe só o CDC gente CDC CDC é um micro um microsistema um microsistema jurídico o que significa isso ser um microsistema jurídico busca tutelar o interesse dos vulneráveis quem são esses vulneráveis quem é a parte vulnerável é a parte mais fraca da relação de consumo os vulneráveis são as partes mais fracas das relações de consumo mas é importante que você saiba que há uma diferença entre vulnerabilidade e hipo hipo su fi ciência vulnerabilidade e hipo suficiência no dia a dia muita gente fala hipo suficiência e vulnerabilidade é a mesma coisa ah eu sou hipo suficiente e vulnerável não é bem assim é importante que você saiba a diferença de hipo suficiência para vulnerabilidade vamos lá qual é a diferença entre hipo suficiência e vulnerabilidade e vulnerabilidade a hipo suficiência ela é pro pro se su al já a vulnerabilidade ela vem a ser material como assim do arte processualmente falando o consumidor é o lado mais fraco processualmente falando o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo ele tem menos condições de comprovar se um fato de fato aconteceu ou não se aquele fato é de verdade ou é uma mera alegação infundada então essa hipo suficiência significa a fraqueza processual do consumidor já a vulnerabilidade é uma questão material e essa questão material ela se divide em vulnerabilidade técnica técnica vulnerabilidade jurídica vulnerabilidade jurídica vulnerabilidade fática também conhecida como real vulnerabilidade fática ou real e por fim informacional não a vulnerabilidade ela se divide em quatro são quatro divisões vulnerabilidade técnica que é a falta de conhecimentos técnicos vulnerabilidade jurídica obviamente a falta de conhecimentos jurídicos mas também se estende a falta de conhecimentos contábeis vulnerabilidade fática ou real que é o monopólio a exclusividade no fornecimento de determinados produtos ou serviços e também a vulnerabilidade informacional que significa a falta de informações acerca de determinado produto ou serviço o CDC também é uma norma principiológica pois busca alcançar valores busca alcançar essas metas que são estabelecidas o CDC ele tem um objetivo muito claro que é a garantia dos direitos do consumidor por essa razão é uma norma principiológica que busca alcançar esses valores meus amigos espero que tenha ficado claro a todos vocês essa primeira aula daqui a pouquinho nós voltamos com um pouco mais sobre direito do consumidor na nossa segunda aula um forte abraço e até daqui a pouco